Promotors trazendo pra você o que é de melhor aqui na General Melo, presta atenção, é uma super loja e tem promoção essa semana imperdível. O carro dos seus sonhos vai estar aqui, Salomão. A gente preparou carros imperdíveis essa semana, não? Todos os sedãs médios com excelente preço. Todos na super promoção. Vamos começar falando por esse lindo automóvel que é um sonho de consumo hoje. Temos esse Fluence 2013-2014 com documento 2016 pago, completasso, por apenas R$ 56 mil. R$ 56 mil? Maravilha. Esse aí 2016 pago, IPVA? 2016 pago. Ah, olha a grande vantagem pra você. Agora, esse carro também é maravilhoso, olha só. Esse é lindo, né? Um Corolla 2014-2015 com 30 mil quilômetros rodado. Tá novo. Completasso também. Faço ele R$ 76 mil. Olha só que legal, um lindo automóvel pra você. Ah, agora tá procurando um Jetta. Aqui você vai encontrar um super conservador. Esse tá novinho, um Jetta 2012-2012 com interior caramelo. Faço ele apenas R$ 48 mil. IPVA, IPVA, IPVA. 2016 pago pra você. Ah, que maravilha. Vale aquele ouvido pra cá. Agora, tá procurando um carro econômico? Tem aqui também, não é mesmo, Salomão? Temos o melhor custo-benefício. Olha só. Um Etios completasso, o top da categoria. 2015-2016, já com documento 2016 pago também. Maravilha. Por quanto esse automóvel? R$ 47 mil somente. Olha só que maravilha. Mas em conta do que comprar na fábrica e tá muito conservado, dá licença. Eu quero que você mostre agora esse carro também, fora de série. Esse é um SUV, excelente pra você usar aqui na cidade. 2011-2011. Faço ele somente R$ 50 mil. R$ 50 mil? R$ 50 mil. R$ 2016 pago, né? R$ 2016 pago também. Ah, olha só que maravilha. Vem aqui comigo, grande Salomão, que eu quero que você diga. Trabalhamos com todas as operadoras aqui, não é mesmo? Com todos os bancos, as melhores taxas do mercado. Isso. Estamos muito bem localizados, é fácil localizar. Tá vendo essa fachada? Ela fica em qual endereço? Na Avenida General Melo, 1490. Fácil de localizar. Pra maiores informações, eu tenho um telefone, Salomão. 3624-2020. 3624-2020. Agora, presta atenção, pega um lápis, pega um papel e anota agora, porque você vai falar diretamente com o Salomão no Zap Zap. 9251-9015. 9251-9015. Não tem pra ninguém agora carro super conservado, com preços excepcionais, nós temos um lugar. Promotors Veículos. Corre pra cá e faça um bom negócio. O TV Shop Mix vale porque vende.